E aí galera, beleza? Evento mensal meu já tá acabando, então tá faltando eu completar aqui as missões da taverna, porque a de 7 não veio, não veio de jeito nenhum né, eu completei aqui combatente né, aí aqui ficou faltando a 7, não tem, tá faltando uma. Então, despertar eu fiz todos os heróis e no partido eu parei aqui no 7 né, eu acho que até tentei fazer um pouco do 8, não lembro, é, cheguei a fazer um pouco do 8, mas já vai acabar e o 8 não me interessa tanto assim, mas até o 7. Aqui também eu completei né, então o que que tá faltando pra mim é a taverna, e aí eu vou junto com vocês aqui, é, dar uma dica e mostrar como é que eu faço pra conseguir completar da taverna, tá faltando aí 22 horas pra terminar né, e o que que eu faço? Eu tento gastar o mínimo de cristais possível pra pegar o número 7, geralmente eu venho aqui e gasto esses azulzinhos, certo? E não sou muito de gastar os rostinhos, eu deixo pra evento, mas agora como eu tô sem eu vou pegar e vou gastar aqui e vou ficar com 12 ali, tá? 13, 12, tá bom. Então, é, aqui por exemplo, nada me interessa, eu só, é, tipo, só se caso viesse um pergaminho, é, aqui aí eu pegaria, tipo aqui eu vi o cristal muito bom, eu também tava pegando essas moedas né, mas aqui no caso eu preciso que venha um 7 e não um 5, então eu deixo 4 aqui, se vier pergaminho eu vou pegar, e aí eu vou fazendo essa situação, uma moeda, dá vontade de pegar essa moeda, porque eu tava fazendo evento de moeda, aí eu vou girando aqui, girando aqui ó, veio 3, eu tava pegando essas moedas né, mas eu tô precisando pra completar o evento da missão, então vamos lá, nossa, tô com 31 mil cristais ainda, veio um 6, é obrigatório eu pegar o 6, independente do que vier né, tá aqui pergaminho, pergaminho eu pego, né, então ó, já sobraram duas, tem que vir um 7 logo pra gente completar ali, veio o 7, uuuh, conseguimos, então a dica que eu queria dar pra vocês era mais ou menos isso, só que vocês, é, em vez de gastar o rostinho que nem eu gastei, vocês vêm gastam os azulzinhos aqui, aí vamos lá, vamos pegar logo isso aqui antes que eu esqueça, vocês vão fazer assim ó, em vez de vir em missão de equipe, aqui em missão de equipe, é, que geralmente dá fragmento de herói de 3 ou 4 estrelas, vocês, vocês vêm aqui em missões pessoais, aí vocês vão gastar em torno de 4 a 5 pergaminhos desses azuis, e aí vocês vão ficar rodando, gastando um pouco de cristais, eu cheguei a gastar aí em torno de uns 2 mil cristais, vocês vão ficar, é, gastando os cristais, até que venha 6 ou 7, e aí alguma coisa que, na qual você esteja programando pra fazer um evento, no caso eu tô programando pra fazer um evento de pergaminho, então quando vem o pergaminho eu já pego, entendeu? Se viesse mais pergaminho, eu ia pegando pergaminho, aí, até um tempo passado eu tava pegando aquelas moedas do desejo, então quando aparecia a moeda do desejo eu pegava, e eu fazia isso, é, até eu completar a missão, no caso aqui ó, eu acabei de completar né, eu vou até usar o speed logo aqui, fazer junto com vocês aqui ó, vou pegar aqui o 7, o 3 tá aqui, envio rápido, né, beleza, completamos também, então essa era a dica que eu queria dar pra vocês pra fazer a, a, as missões da taverna, né, meu evento mensal, agora eu vou completar aqui 3 de 4, vamos na taberna, vamos enviar aqui a insígnia, e o carnaval completamos, então completei aqui todo o meu evento mensal, e falta 21 horas pra acabar, valeu galera!